Segundo disse à Luz a fonte da Proteção Civil da Câmara de Ponta Delgada, nos jinetes ficaram desalojados um idoso e o filho, que foram acolhidos por familiares, enquanto nos remédios trata-se de um casal com um filho, que aguardam ainda realojamento. Ainda nos remédios, ficou desalojado um casal com cinco crianças, que aguarda igualmente realojamento, sendo que o casal desalojado de Santo António, com três filhos, foi realojado no centro paroquial. A Câmara Municipal e o Serviço Municipal de Proteção Civil de Ponta Delgada referem que foram registadas devido à forte chuva. Mais de 40 ocorrências nas freguesias de feteiras, candelária, jinetes, sete cidades, mosteiros, capelas, Santo António, Santa Bárbara, remédios, ajuda da Bretanha e Pilar da Bretanha. De acordo com o município, as situações reportadas estão, sobretudo, relacionadas com estragos e inundações em vias municipais e habitações, tendo também sido registados transbordos de Ribeira. Consequentemente, danos de monta em viaturas. Várias vias municipais estiveram cortadas ao trânsito nas freguesias dos jinetes, capelas, Santo António, remédios e ajuda da Bretanha. Segundo a Proteção Civil de Ponta Delgada. O Departamento de Desenvolvimento Social da Câmara Municipal de Ponta Delgada está, entretanto, a efetuar o levantamento dos prejuízos sociais resultantes da intempérie e a acompanhar. De perto, a situação das famílias realojadas, em articulação com o Instituto de Segurança Social dos Açores. 56 ocorrências, como inundações, foram registadas entre a noite de domingo e hoje nos concelhos de Ponta Delgada e Ribeira Grande. Na ilha de São Miguel, na sequência de chuvas fortes, anunciou hoje a Proteção Civil. O agravamento do estado do tempo ocorreu devido à passagem de uma ondulação frontal pelo arquipela dos Açores. A previsão de chuva por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, motivou a emissão pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, de um aviso amarelo menos grave de uma escala de 3 para o grupo oriental a que pertence à ilha de São Miguel durante a noite passada.